Olha gente, agora vamos procurar o ninho da galinha das rodilãs. Elas estão pondo aqui nesse capim. Aí o marido pegou, vai enganar ela com ovo falso. Encheu o ovo de granja, de barro, para colocar lá no ninho e tirar o que ela está pondo. Olha o falso. Olha o falso, como que você fez? Quebrei a pontinha só, tirei o que tinha dentro e botei barro. Aqui pelo buraquinho, está cheio de barro. Aí eu boto ele para baixo para ela não perceber. Olha lá gente, o ninho dela veio pôr. Só que os dela é amarelinho, né? Aí eu vou botar esses dois para baixo. Aí vai colocar os falso lá. Olha lá, nem vai dar para ela perceber gente, olha. Olha lá. Ali é o ninho. E se os cachorros acharem para comer, ele vai comer o barro que tem dentro. Vai comer o barro. Que danadinha veio pôr aqui. Né? É só uma. É só uma lá onde elas estão, olha. Ali no mato. Eita. Ixi. Ela ficou para a estrada ali. Já era. Nossa, é melhor tu deixar essas galinhas presas. Olha gente, onde que elas estão. O pior que a Rita, pegou uma lá. Então, e aqui ela fica aberta ali, olha. Pegou uma. Aí elas vai para a estrada. Nossa, é até o galo. Olha onde elas estão. Todinha aqui, olha. Mas elas vão atravessar para lá, olha. É. Atravessa para ali e já era, filho. Foi quando ela um dia. Olha onde essas danadinhas estão, gente. Eita, as galinhas teimosas, viu? Olha para aqui, olha. Olha as duas pretas ali. Tudo catando os capim aqui, olha. A que está pondo aqui é aquela pedreza ali. É uma daquelas duas ali na frente. Hã? Ó, deixa eu mostrar aqui qual que está pondo. É uma dessas duas, gente, que está pondo ali. Quer dizer, é aquela maior. A de lá de trás, olha. A pedreza. Olha como elas são mansinhas. Bem aqui pertinho de mim. Qualquer pessoa pega elas. Pega mesmo. Muito fácil. Olha. Fica tudo aqui pertinho. Você viu pegar um? Ah não, essa é mais espécie. Essa daqui é mais... Estão tudo aqui nos matos, nos capim. É melhor pôr elas para lá. Para fora. Para fora. Ou para lá para o quintal. Vamos, meninas. Olha lá. Cantando aquela dali vai pôr também. Logo, logo ela vai pôr. Tem sete dessas. Sete, né? É. Tinha oito. Vendi uma por cada. Era bom que ela botasse ovo lá dentro do chiqueiro. Não era? É. É, mas a gente não faz. Elas gostam de comer sapinho. Olha. Quando solta elas ficam muito alegres. Quando solta lá da prisão delas. Eita. A prisão das galinhas. Essa daí vai pôr logo lá. Ela está cantando. O pé de feijão andua está carregadinho. É daqui que tu apanha? É. Olha, gente. Aqui no quintal, ó. E está cheio de flor. Olha. Tem esse pé aqui. Tem esse outro. Esse outro não está botando não ainda. E tem aquele outro aqui, ó. Tem esse outro aqui, ó. Esse já está botando, ó. Olha aqui, ó. Olha o maracujá. Está bonito, ó. Tem maracujá aí? Não, né? Tem. Maracujá novo. E está bonita a rama. É um maracujá novo. Maracujá novo. Maracujá novo. Maracujá novo. Maracujá novo. Olha lá, elas já estão querendo entrar, chamar elas para ir para dentro. Olha lá, está doida para entrar já. esse horário ela já começa a chegar para entrar dentro do chiqueiro mas são bons as cacotas não entram não elas dormem ali em cima tem dois fora a pedreza e esse frango olha as duas aí fora olha mais um chegando estava na rua estava na rua chegou tem a pedreza está lá do outro lado agora vai entrar a pedreza as cacotas dormem todinha ali em cima da mangueira já está começando a subir tem uma lá na mangueira já subindo elas dormem ali esse horário já começa a subir até a galinha branca quer subir ensinando os pintinhos os filhotes dela subir desse tamanho e eles já vão subir mesmo gente vou mostrar para vocês uma coisa lindinha olha a pata já saiu com os patinhos olha que coisinha linda 14 patinhos olha que coisa mais fofa olha pessoal olha pessoal que fofinhos da outra vez deu 8 patinhos ela tirou dessa vez foi 14 olha que benção que coisinha fofa agora tem que deixar o pato preso porque se soltar ele ele mata tudinho o pato velho mata os filhotes que é para ficar com a pata da outra vez foi assim eu vou ver se eu não consigo chegar mais para perto é que ela é braba ela corre que coisinhas mais fofa ó meu Deus ainda tem um molinho não pode nem andar muito vou ver se eu coloco ela lá para o quintal senão os patinhos vão ficar perdidos ali dentro do mato olha pessoal que coisinha fofa ela está a prova querendo me beliscar para o bico dela ainda estão molinhos os bichinhos vamos lá para o quintal para comer que gracinha que gracinha tadinho desse aqui está bem molinho vamos vamos a ninhada maravilhosa de patinhos coisinhas mais fofas da mamãe ai meu Deus caiu se levanta acompanha a mamãe olha como ela fica ela fica brava para defender os filhotinhos dela vamos lá vamos lá para o quintal vamos 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 gente vamos só as coisinhas lindas vamos para lá ó para lá para lá dona pata para lá ó para você comer vamos vamos mostrar os irmãozinhos do tofe o tofe vai gostar de ver os irmãozinhos dele vamos mostrar os irmãozinhos do tofe vem tofe vem seus irmão tofe vem ver meu filho segue acho que o tofe vai gostar de ver os irmãozinhos dele bora vamos vamos pata vamos vamos caiu esse se vê ela menino eita ela ficou brava cobrava porque eu peguei ele vem tofe vem ver tofe vem tofe vem ver seus irmãozinhos tofe olha olha pessoal como ela fica brava porque eu estou bem pertinho aqui dos filhotinhos dela olha como é que ela fica olha tofe seus irmãozinhos tofe tofe não quer nem saber dos irmãos dele olha pessoal é 17 patinhos eu pensei que era 14 deu 17 saiu tudo em os ovos que foi deitado que coisinha está lindo Tchau, tchau